Senhoras e senhores, o Comitê Central descolorá dentro de breves instantes. Hoje vamos sobrevoar o espaço aéreo de Portugal. Por favor, estejam preparados para eventuais aterragens de emergência e condenações por delito de opinião. Comitê Central nº 21, edição de 28 de maio de 2021. Como sempre convosco, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos ter uma primeira parte preenchida por Rui Rio, que teima em não querer chegar ao poder. Alexander Lukashenko, que teima em não querer largar o poder. E como sempre teremos também depois o nosso Camarada da Semana, o espaço onde destacaremos a personalidade mais em foco nos últimos dias e fecharemos com a sessão de esclarecimento. Momento em que responderemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Mas para começarmos vamos então a Rui Rio, que esteve presente na conferência do Movimento Europa e Liberdade e confirmou que o PSD não é um partido de direita. Porque se fosse, aliás, o que prova que o Movimento Europa e Liberdade não é um movimento exclusivamente de direita, porque, como disse Rui Rio, se isto fosse um congresso das direitas eu não conseguiria entrar. Carlos, o que é que te apraz dizer sobre mais esta declaração de Rui Rio em relação à lateralidade do PSD? Eu, como qualquer cientista ou politólogo, estou extraordinariamente surpreendido pelo líder do Partido Social Democrata, que em qualquer sítio da Europa é uma ideologia centro-esquerda dizer-se que não é direita. Mas andamos aqui todos a dizer isso há imensos anos. O PSD raramente se posiciona mais ali na zona da direita. É historicamente um partido centro-esquerda. Foi assim com o Marcelo, foi assim com o Marcos Mendes, foi assim com o Cavaco, estava bastante ao centro, só parecia ser mais direita, limpou ali a direita porque os anos 80 eram outros tempos. E Rui Rio volta a ser, só com Passos Coelho é que esteve ali um bocadinho mais no centro-direita, mas mesmo Passos Coelho no seu último ou pelo último congresso teve como slogan principal social-democracia sempre. E como qualquer cientista político dirá, a social-democracia não é uma ideologia direita. É uma ideologia quando muito de centro e que parece ser à direita em Portugal porque temos um país extraordinariamente inclinado à esquerda. Mas é só por isso. Porque a social-democracia não é, nunca foi direita. Nesse aspecto, pelo menos foi honesto, não é? O problema é que depois existe ali um grande espaço à direita por preencher que é, temos ali um partido que neste momento com o Rui Rio é mais de centro-esquerdo que outra coisa e depois temos o Chego quase na direita mais radical, mais extrema e depois ali um espaço que não só não está preenchido como não parece ter muitas pessoas. Porque o CDS se calhar até aspirava a preencher esse espaço, mas esse espaço não parece atrair muitas pessoas. Hoje estamos numa situação se calhar um bocadinho parecida com a França e nesse sentido Costa é o gajo mais surtudo do mundo. Eu devo dizer. Porque Costa está-se a tornar uma espécie de Macron que ocupa ali todo o espaço do centro. E nós dos tipos mais fortudos do mundo, por beneficiarmos. Mas é que se pensarmos, António Costa, se nós pensarmos em António Costa António Costa é uma pessoa de quem não se conhece uma ideia. Não se conhece uma ideia de país, nunca se conheceu. É um tipo... Nem uma paixãozinha pela educação, nada que se apresente. Nada, nada, nada. Eu não posso falar muito sobre isto, mas o gajo fala mal. Não tem uma imagem e arrisca-se a ser o primeiro-ministro com mais anos no governo durante muitos anos. Porquê? Porque está ele a ocupar aquela faixa central, o PSD divide-se entre aqueles que querem ser do PS e aqueles que querem ser do Chega e graças a isso tem condições para dominar a política portuguesa durante muitos anos um gajo, uma pessoa... Um gajo, não se diz gajo agora, né? Uma pessoa completamente inábil. Até aquelas características que às vezes os maus políticos têm, como o caso do José Socrates, na imagem, se sabia falar. Ele nem isso tem. Fatos, fatos, espetaculares. Não tem ideias e arrisca-se pela forma como se polariza, pela forma como hoje o PSD se divide entre pessoas bastante que querem coligações e querem se juntar ao Chega e entre pessoas que estão juntinhas ao PS, que nada as distingue do PS, arrisca-se a ficar ali a governar durante muitos anos um país que cada vez é mais pobre, um país que se aproxima da calda da Europa e por pura inabilidade. Não vou falar mais porque havia outras coisas para falar sobre o Congresso. Espera, vai ter tempo, vai ter tempo, vai ter tempo. Eu tenho que discordar profundamente do Carlos na apreciação que ele faz do doutor António Costa. Acho isso. Acho absolutamente injusto. Achas que é um problema? Estou a brincar, obviamente estou a brincar. Bonito e bem-falante. Claro que estou completamente de acordo. Agora, a conversa começou pelo Temer ou o doutor Rio. A mim não me interessa nada. Para o entusiasmo-se. Entusiasmo-se. Mas eu partilho o entusiasmo dele em relação ao Costa. Realmente. É sintoma do estado do país que um sujeito como o doutor Costa possa ser... Tenha o poder que tem e promete mantê-lo, não é? É triste, mas é o que nós temos. Isto, em parte, por culpa... Está longe de ser culpa exclusiva do homem, mas em parte é culpa do doutor Rio. E a mim não me interessa se o doutor Rio, nem o doutor Rio, nem ninguém, se é de direita, ou é mais de direita, ou é mais do centro. Sinceramente, eu gostaria que ele vizesse oposição. E é isso que ele não faz. Pois é. Eu acho que esse é o grande problema e é onde eu me perco. O título da direita ou do centro... Não, a questão é a seguinte, é que o PS é um partido de esquerda. E diz o doutor Rio no MEL, coisas do género, e estou a citar, temos de fazer reformas estruturais. Ora bem, se é preciso reformar estruturalmente o país, o que é que o doutor Rio pretende? Seguir uma política de esquerda, tal como o PS? É essa a reforma que ele se refere? Não sendo de direita, que reforma é esta? E diz mais coisas. O PS não quer reformar nada. O PS é a corporização do sistema. Ele, aparentemente, quer contrariar este poder do PS. Mas de que forma? De que forma se o PSD não é um partido de direita? Com políticas iguais às do PS? Provavelmente o que o doutor Rio está a antecipar é que um futuro Pedro Nuno Santos desta vida há de transformar o PS num bloco de esquerda. O bloco de esquerda, também há coisas boas, desapareceria. E o doutor Rio quer ser o líder do novo PS. Provavelmente é isto, porque eu não sei como é que se pode fazer uma reforma estrutural contra um partido socialista, sendo também um partido de esquerda, ou de centro-esquerda, ou só de centro. Não percebo, não me parecem compatíveis as duas coisas. Há certos dias raros em que ele acorda e decide ser oposição, ou que vai tentar fazer um esboço de oposição. Quando ele vem com essa história das reformas estruturais, todos os líderes portugueses já falaram nisso, e muito poucos fizeram alguma. E nenhum fez as suficientes, nem nada que se parecesse. Portanto, isto é uma conversa velha. Mas há um dia ou outro, não sei se é às terças, se é às sextas, um dia de desenconto, ou de 15 em 15 dias, que o doutor Rio acha que deve fingir, ou tentar esforçar-se por fazer alguma espécie de oposição. Infelizmente, já está há três anos na liderança daquilo, e no geral, na grande maioria dos dias, não faz oposição absolutamente nenhuma. Depois diz assim umas coisas que, como não têm, não são sustentáveis em nenhuma prática que ele tenha tido nos anos anteriores, não significam nada e não tem impacto absolutamente nenhum. ninguém liga absoluto, sobretudo dentro do partido. Acho que ninguém liga já hoje nada ao que o doutor Rio diz, porque se percebe que aquela pessoa não vai chegar ao poder, não tem hipótese nenhuma de o fazer. Muitas vezes nem parece ter vontade de chegar lá, ou qualquer intenção disso. Portanto, acho que ele se satisfaz para já estar na liderança do PSD. Agora, vem aí as autárquicas, o PSD vai levar, vai ter uma derrota, é difícil ter maior que o anterior, mas acho que ainda vai conseguir, acho que ainda o vai conseguir, e é provável que o partido comece a ficar, algumas pessoas dentro do partido que gostam de poder e que queriam ter acesso, pelo menos a partilhá-lo, que comecem a ficar cansadas do doutor Rio e que o despachem, quem virá depois também. Pois, há outra declaração que eu acho interessante do doutor Rio, isto estou a citar, o PS não quer contrariar o discurso politicamente correto, porque o politicamente correto é a arma do imobilismo. Portanto, o doutor Rio associar as políticas do PS ao imobilismo, mas depois basicamente recusa ser efetivamente, como estava a dizer Alberto, uma oposição a esse imobilismo, nomeadamente assumindo políticas substancialmente diferentes destas, políticas de direita que pudessem resolver este imobilismo, mas aparentemente não. O doutor Rio... Fala-se em reformas estruturais, mas ninguém diz quais. Pois não. Há alguma coisa que o PSD queira fazer que seja estruturalmente diferente? Pois, mas o que usava era de dizer, não é? Escusava de dizer, se não tem rigorosamente nada para dizer, e se ainda por cima o PSD não é um partido direito, e portanto também nessas questões não tem nenhuma alternativa para apresentar. Mas essa coisa das reformas estruturais é uma conversa antiga, e umaquela história... Pois é, pois é, eu sei que sim. Vamos deixar-nos disto e passar às grandes questões do país, ou às questões que verdadeiramente interessam aos portugueses. São aqueles clichés, aos moetas de linguagem, para não dizer nada, não é? Além de ser daquelas, daquela coisa das grandes ideias, não é? Sim. Tipos que não conseguem mudar um parafuso, mas querem mudar... Como não têm nenhuma ideia, como não têm nenhuma ideia, referem-se abstratamente às ideias... A ideias grandiosas que vão mudar o mundo, exatamente. Muito ambiciosas. Em vez de se preocuparem em melhorar a vida de cada uma das pessoas. Uma grande reforma estrutural no país, que isso mudou de alguma forma o país para melhor, que foi quando se deixou cair o BES. É verdade, foi uma reforma estrutural. De repente, tens ali um sugador de capital para distribuir entre os amigos do sistema, e deixamos de ter, e exposto a um conjunto de coisas que nunca seriam expostas, e essas pessoas ainda andariam todas por aí se o Paço Coelho não tivesse deixado cair o BES na altura em que deixou. Mas é... Ó Carlos, sim, mas eu concordo inteiramente, mas quer dizer, tirando, por exemplo, esse exemplo, tirando esse exemplo que dás do Paço Coelho, tirando um esboço ou outro de uma pormenorzinha ou outro no tempo do Cavaco, até porque não teve lá tanto tempo, alguma coisa... Não, não. Era possível não fazer absolutamente... E porque se partia da base em que se partia, não é? Portanto, também. Às vezes que é sempre que quando o Cavaco entrou não haviam televisões privadas no país. Pois é. Foi muito discutido. Nós hoje pensamos que é uma coisa ridícula, não é? Foi muito contestado. Foi muito contestado a possibilidade de haver televisões privadas neste país. Hoje temos 80 canais. Eu acho que é possível que mais uns anos, e seja outra vez indiscutível, que não deve haver televisões privadas. Aliás, já é duvidoso se existem televisões privadas. Sim, sim, sim. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Existem muitas, agora, privadas. É outra questão. Uma pessoa vê mais o esboço de oposição, às vezes, num programa, talvez. Estou a referir a um programa específico da RTP, do que se calhar nos uns canais todos juntos. Sim, mas... O que é um bocado triste, não é? É bastante triste e assustador. A RTP, com os jornalistas que têm emprego garantido, se calhar consegue fazer mais oposição. Talvez seja por isso que acaba por ter mais margem de manobra. Ou então, para a semana, já não há. Será que ainda está programado para hoje? Não sei se está programado para hoje. Pois não, sabe. É preciso. A qualquer momento acaba, e a reação não será grande. Pois não. Mais dia, menos dia, o Zuckerberg mandou este programa abaixo. Aliás, não sei, anda distraído, só anda distraído com outras coisas, não se apercebeu ainda disso. Bom, e já que estamos no campo das reformas estruturais, podemos falar um bocadinho da Bielorússia, que acho que é um país também em franco desenvolvimento. Ele tem havido reformas? Tem havido reformas lá. Tem havido. Ele tem reformado antecipadamente, neste caso, reformou antecipadamente um jornalista chamado Roman Protasevich, que seguia num avião entre duas capitais de países da União Europeia, a bordo de um avião pertença de uma companhia, por sua vez, pertença de um país da União Europeia, e esse avião foi desviado para um país terceiro, para que o jornalista fosse preso e, na melhor das hipóteses, condenado a uma boa pena de prisão. E tudo isto aconteceu com uma reação bastante violenta da União Europeia, e especificamente por parte de António Costa e daquela senhora que normalmente não tem sítio onde se sentar, e que deixaram o presidente da Bielorússia com as perninhas a tremer, como é hábito já fazer a União Europeia. Está com as pernas a tremer, será a senhora, coitada que não se senta. Pois é, do cansaço é capaz de ser. Espero que tenha umas meias de descanso. Bom, o que é que vocês podem dizer sobre este voo que foi desviado no seu trajeto entre a Grécia e a Lituânia, foi desviado para Minsk, para que fosse subtraído. Não, foi desviado. Acontece, como tu disseste, a União Europeia teve uma reação enérgica, que é o presidente em exercício da União Europeia, não é? Por todos os efeitos. Não é assim um cargo muito oficial, mas existe. Não, mas sai caro. Mas em eventos e... Ah, não. Não, em eventos e em lenços e em chocolates, a coisa não... Portanto, deve ter algum peso. O cargo. É uma questão de educação, não é? De protocolo e tal. Pois é. Mas pronto, ele tem conta no Twitter, julgo que é gratuita e não há problema. E ele no Twitter, mal houve o desvio do avião, nas horas seguintes, ele fez logo um post a dar os parabéns às equipas que participaram na Taça de Portugal, especialmente ao Sporting de Braga, porque é a Taça ou não sei o quê. Portanto, o Dr. Costa não está a dormir nestas coisas. Agora, mais a sério, dentro do possível, eu não me lembro, houve aquela altura, no final dos anos 60 e início de 70, que houve aquele... esteve em voga o desvio de aviões, por uma finalidade ou outra, normalmente coisas ligadas aos palestinianos e tal, mas ao combate dos arados e Israel. Mas não me lembro de ser um Estado oficialmente a patrocinar isto com tanta clareza, como foi neste caso. E a desafiar assim a União Europeia, que de facto não fez nada. A União Europeia prometeu reunir-se para considerar a possibilidade de uma reunião e para estabelecer futuras, não sei o quê. Acho que até agora a única coisa que se passa é que alguns países estão a evitar-se sobrevoar o espaço aéreo bielorruso, tirando isso... É uma espécie de novo turismo de aventura. Eu estava a ponderar o bungee jumping, mas acho que me vou meter num avião sobrevoar só espaços aéreos de países com regimes totalitários, que parece ser emocionante. Carlos, tu és um homem viajado, não que tu não sejas, Alberto, mas o Carlos é um homem viajado e sobre, e acho eu, sobre espaços aéreos muito complicados, que este menino já sobrevoou. Carlos, o que é que nos podes dizer sobre sobrevoos de espaços aéreos de países cujos regimes são extremamente totalitários? Houve ali uma altura em que tinha que sobrevoar o espaço aéreo afegão durante todas as semanas. Foi um bocadinho complicado. Todas as semanas sobrevoavas o espaço aéreo afegão. Tu já retiraste do Afeganistão, Carlos? Para o Paquistão. Tu já retiraste, entretanto. É caminho do Paquistão. É caminho do Paquistão. Meu Deus. Turismo de aventura, lá está. Exatamente. Era mesmo para fazer coisas chatas. Enfim, nós temos que colocar em perspetiva o que é a Bielorrusia. A Bielorrusia é um Estado marioneta da Rússia. Portanto, aquilo que aconteceu ali foi a Rússia. A Rússia sequestrou um avião europeu para dali retirar um cidadão que estava sob proteção de países da União Europeia. Isto é extraordinariamente grave. Nós sabemos hoje que um cidadão que procure apoio dentro da União Europeia não está seguro que basta que cometa o azar de mesmo estando numa aeronave europeia sobre voo espaço aéreo russo ou bielorrusso que é a mesma coisa. Eu desconheci até que uma pessoa pudesse ser retirada assim de um avião porque o avião é, como dizes, efetivamente, é território neste caso poder não pode. É território do país de origem nos países desenvolvidos mas em alguns países menos desenvolvidos a lei é o que for, não é? Tal diz que passa a ser território nacional. Ok, ok. Isto muda. O Brasil, por exemplo, no Brasil as aeronaves estrangeiras passam a ser território nacional quando sobrevoam o espaço aéreo. Portanto, não sei como é na Bielorrusso mas imagino que seja assim senão a pessoa não sairia de lá. Mas pronto. E é esta a situação que nós temos. E a verdade é que hoje a Rússia de Putin sente que pode brincar como quiser com a União Europeia porque não terá consequências. Já vimos isso na Crimeia vimos isso com a Ucrânia com a zona leste da Ucrânia porque a União Europeia está incapaz de se proteger contra ataques da Rússia o que é extraordinário perigoso para os países baltos que são os próximos não há dúvida sobre isso é para mim eu não tenho dúvidas que nos próximos 20 anos haverá algum tipo de expansionismo em relação aos países bálticos o que é já território da União Europeia vimos isso em relação à Geórgia vimos isso em relação à Crimeia que havia ali algum background histórico para ser ocupado mas em relação a Donetsk já não Donetsk foi claramente uma invasão de um território estrangeiro sem qualquer motivo não houve referendo sequer não houve nada aquilo foi invasão e agora isto é mais uma forma do Putin colocar a linha um bocadinho mais além porque sabe que a União Europeia não responde se fosse nos Estados Unidos fosse quem quer que estivesse lá fosse o Obama fosse o Trump fosse o Biden qualquer um desses teria uma resposta bastante dura na União Europeia não tem e vão-me desculpar e também os moderados que têm o poder dentro da União Europeia são os coninhas que não têm capacidade de dar resposta já houve gajos e agora as coninhas mas os extremos assim o Zuckerberg não deixou passar isto ah exatamente mas os extremos os extremos que normalmente podem tirar algum tipo de vanguarda mais revolucionária ou quer que seja mais forte e por aí estão nas mãos do Putin é inacreditável que nós vimos os partidos centristas da União Europeia os partidos europeus os liberais o PPE o Partido Socialista Europeu os Sociais Democráticos Europeus onde está o PS a responder aquelas coisas que eles escrevem obviamente inconsequente mas pelo menos disseram é intolerável que isto aconteça mas houve um silêncio sepulcral nos dois extremos European Left o Partido Europeu onde se enquadra o PCP e o Bloco Esquerra nem uma palavra o ID o ID onde se enquadra o Chega nem uma palavra porquê? porque estão ambos porque estão ambos porque se sabe que estão ambos já há imensas notícias sobre isso ambas estas forças dos dois extremos do espectro partidário europeu estão a ser financiadas por Putin ou seja temos os moderados incapazes porque não tem força não tem capacidade para fazer face a Putin e temos os extremos que são pagos basicamente para andarem a desestabilizar os países europeus e estamos isto é muito preocupante isto é porque ter uma Rússia capaz de interferir de invadir países europeus de abusar da territorialidade dos países europeus da soberania desses países europeus é muito grave e vê-se que o Putin vai estendendo faz uma coisa não tem resposta faz outra não tem resposta e vai fazendo aquilo que e o próximo e o próximo infelizmente e já há muito esse sentimento dentro dos países bálticos infelizmente o próximo passo vai ser os países bálticos e aqui estamos a falar de países dentro da União Estónia, Letónia e Lituânia exatamente eu acho a mim disseram minorias russas obviamente onde existem fortes minorias russas e vai ser justificado assim um dia vão começar a sair notícias que as minorias russas estão a ser maltratadas o Putin vai usar isso para justificar uma qualquer intervenção naqueles países e eles desaparecem porque infelizmente a história deles tem sido isso ao que sei sim ao que sei ao Partido Europeu Identidade e Democracia acho que é assim que se chama sim esteve calado e percebe-se porquê a esquerda europeia e os nossos dois partidos comunistas também é naturalíssimo que tenham estado calados isso por maioria de razão o PCP ainda mais em boa justiça o Bloco individualmente falou no caso o Partido Europeu em que o Bloco está era aí que eu ia chegar algumas pessoas do Bloco disseram qualquer coisa e disseram que alguém do Chega que o Chega também se pronunciou e criticou o vice-presidente do Chega também falou acho que sim pronto as consequências disto também são nulas se eles dizerem umas coisas a não dizerem a minha esperança é no tweet do Dr. Costa sobre a Taça de Portugal a única reação é que eu tenho fezada mas era só para esclarecer isso agora da parte do Chega há uma simpatia ali de alguma direita portuguesa há uma simpatia óbvia pelo Sr. Putin independentemente das ligações ou dos vínculos ou dos subsídios à identidade e democracia ou aos partidos que o compõem mas há uma simpatia que eu conheço de algumas pessoas pelo um respeito pelo Sr. Putin não sei se será financiamento direto não é? não sei se será por aí ou se é só mesmo admiração uma admiração pessoal admiração eu vejo de algumas pessoas admiração genuína no caso dos partidos de esquerda de extrema esquerda não vejo porque é que eles haveriam de não gostar ah perdemos o Alberto não foi perdemos o momento já recuperámos o Alberto ok desculpa nunca vi uma situação em que em que o bloco ou o PCP tivessem que escolher claramente uma democracia e uma ditadura em que eles escolhessem a democracia nunca pois mesmo que essa mesmo que essa enfim ditadura é ditadura portanto também as várias cores são um bocadinho indiferentes o PCP foi um bocadinho mais longe é que o bloco de esquerda ainda individualmente não através do partido europeu ainda falou nisso o vice-presidente do Chega o partido Chega e o presidente não falaram mas o Pedro Frazão qualquer coisa que é vice-presidente falou falou nisso mas o PCP foi um passo à frente não só se manteve em silêncio como falou em silêncio não veio defender veio defender ativamente sim é uma coisa é uma coisa inacreditável não é muito Carlos não é muito sim como vocês sabem eu critico muitas das aproximações da direita ao extremismo mas mas é acho inacreditável como é que não se não se pergunta ao PS vocês neste momento estão a ser segurados no governo porque foi o PCP que aprovou o pensamento por um partido que apoia o ditador bielorrusso que é uma ameaça à Europa o ditador bielorrusso não o gajo que está por trás da marioneta que é o ditador bielorrusso o Putin é uma ameaça à sobrevivência da Europa e estamos ali a apoiar abertamente aquilo e o governo e o governo do PS apoiado num partido extremista desse tipo mas desculpa também o PS não podia ter descoberto agora que o PCP apoia ditadores até mais sanguinários do que o senhor Lukashenko mas deviam ser confrontados com isso da mesma forma que o PSD e todos os partidos que dizem que aceitam coligar-se com alguém que tem a opção pelo claro que sim isso tem sido um tema é preciso confrontar o PS com isso vocês estão assegurados no governo por um partido que apoia uma das maiores ameaças por dois partidos estão assegurados no governo por dois partidos que são claramente de inspiração totalitária os dois são o bloco dá uma no cravo na ferradura aqui ou ali agora os dois são é lógico mas o PCP por ser mais honesto por ser mais honesto na defesa que faz demonstra mais o extremismo que estão de que lado é que estão e nós estamos nós estamos novamente numa ameaça existencial a União Europeia tem uma ameaça existencial de longo prazo que passa pelo expansionismo russo Carlos mas temos uma segurança sabes o que é é os Estados Unidos com aquele presidente tão nós aprendemos pouco com o século XX e então decidimos não fazer rigorosamente nada na Europa e de facto continuamos a contar não sei exatamente com quem para nos vir acudir quando for necessário coincidência ou não os quatro anos da administração de Trump o Hamas esteve bastante sossegado e não houve terrorismo de Estado mas a Rússia não na Europa mas a Rússia já não esteve muito calminha a Rússia não mas vais concordar que este é um passo aliás como estávamos a falar agora é um passinho em frente este é um passinho em frente na Ucrânia foi um passão em frente e os Estados Unidos tiveram ainda assim em relação à Ucrânia uma postura diferente de administrações anteriores não acho que seja uma coincidência e bem podemos esperar pelos americanos da próxima que seja preciso eles virem porque bem podemos esperar os americanos infelizmente eles abdicaram das suas armas nucleares porque lhes foi prometido que em caso de problemas com a Rússia foi exatamente isto nós Ocidente Estados Unidos e Europa pedimos à Ucrânia para abdicar do seu armamento nuclear e dissemos se houver expansionismo russo nós vamos aí e protegemos a única parte dessas duas que nunca cumpriu foi a Europa portanto por aí estamos bem servidos e continua a não cumprir a Alemanha e a Holanda continuam a crescer a décadas continua a não cumprir mas também você entrou pelo território ucraniano dentro e não se viu nada dos Estados Unidos nem na altura nem agora nem na altura nem agora permite permitiu-se e isto infelizmente incluindo os Estados Unidos já tinha feito o mesmo com a Geórgia permitiu-se que a Rússia fizesse o seu expansionismo que ocupasse e mais mais do que isto isto já vem dos tempos da guerra na Jugoslávia infelizmente que os Estados Unidos têm sido excessivamente tolerantes com o expansionismo russo a Europa infelizmente é o que é não há como escapar a isso eu acho que em parte é aos Estados Unidos a dizerem ah Europa vocês têm que safar têm que safar sozinhos sim esse é o problema e não obviamente não nos safaremos sozinhos mas pronto pode ser pode ser que entretanto talvez o senhor Lucaschen que se comece a interessar mais pelo futebol nacional e se estreia com os tweets só uma coisa eu acho que ninguém sequer espera ninguém sequer espera de Europa qualquer reação não é estar a contar que a Europa não vai ter reação isso realmente as pessoas estão a contar com isso mas acho que quase nem era suposto que existisse a União Europeia como tal em termos de poder dissuasor pelo menos não tem nenhum pois não nunca o exerceu não vai exercer não conta as pessoas podem discutir para os Estados Unidos aqui exerceram esse poder dissuasor aqui não exerceram aqui ameaçaram aqui não ameaçaram é na União Europeia é o erro infantil de achar que não é preciso ter esse poder dissuasor porque têm outros poderes dissuasores que não dissuadem coisa nenhuma e quando as armas começam a ser utilizadas é que percebemos que afinal é preciso uma pessoa do calibre por exemplo do engenheiro Guterres que possa dizer umas coisas como ele diz não é apelar ao diálogo para pôr esta gente na ordem para pôr esta gente na ordem ele faz uns apelos e tal e se calhar se a parte desse apelo vier um apelo para a subida das águas do mar também talvez as pessoas se acalmem um bocado e pensam realmente vamos pensar nestas coisas que são realmente sérias essas são em vez de andarmos aqui a anexar com as grandes questões do nosso tempo em vez de estar a anexar interação aos europeus exatamente vamos esperar então pela intervenção talvez de António Guterres e se calhar a nossa primeira parte fica por aqui porque temos que falar do camarada da semana Carlos já desististe disto ou ainda estás aí também? estou é, estás aí podemos avançar então vamos já para o camarada da semana até já estamos de volta para o camarada da semana que esta semana é Michael O'Leary o CEO da companhia aérea Ryanair que volta a estar na Berlinda neste programa mas agora por outros motivos mais especificamente porque Michael O'Leary andou pegado ou anda pegado com o ministro das infraestruturas Pedro Nuno Santos e o que é sempre engraçado e houve reuniões e conversas entre os dois que azedaram azedaram bastante e pronto e esse azedumo realmente teve alguns aspectos engraçados Alberto não sei se queres referir alguns deles avança o mais engraçado foi um título que eu vi no jornal de negócios na sequência do encontro entre o senhor O'Leary e o ministro Pedro no nosso encontro foi um título que saiu no jornal de negócios a dizer que o CEO da Ryanair saiu da reunião com as orelhas a arder não foi as pernas a tremer? então não é as pernas a tremer? não isso eram os banqueiros alemães os donos de companhias de aviação irlandeses saem com as orelhas a arder olha a orelhas a arder o ministro Pedro Nuno Santos provoca danos em partes diferentes de anatomia sim sempre muito fisiológicas são coisas muito fisiológicas sempre não é? sempre mas eu gostei a reunião serviu para isso para ele poder espalhar por alguma imprensa amiga que tinha que tinha dito das boas ao senhor O'Leary não foi presencial a reunião pois não não deve ter sido eu estava a imaginar o Pedro Nuno Santos a reunião a reunião entre eles pois não faço ideia não imagino que não era giro ter sido presencial e o Pedro Nuno Santos ter obrigado o homem a estar à espera imensas horas e depois ter aparecido tipo fato de treino não estou a imaginar o homem vir a Portugal para se encontrar com o ministro é capaz não sei que o Pedro Nuno Santos tenha desviado algum voo do Ryanair e obrigado o homem a aterrar em Lisboa para falar com ele pessoalmente não sei é a única hipótese é talvez talvez mas Carlos ias a dizer alguma coisa sobre isto é um assunto que está caro isto é um assunto que tu estás aí mortinho sobre companhias aéreas sim porque falou-se também Carlos da TAP não vou falar avança Carlos não vou falar sobre a nova TAP como eu gosto de lhe chamar lembrando a nova TAP é como ao Novo Banco pois não me parece uma piada demasiado óbvia pois não 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 ok vou falar muita série há algum tempo já há 7 episódios que não dizia isso não era sim eu acho que nós acabamos por como isto é um episódio engraçado de certa forma e os artigos e tal tem piada e esquecemos o fundamental deste episódio entre entre o Pedro Nuno Santos e o CEO da Ryanair que é mais uma vez e mais uma e temos quase uma destas todas as semanas o profundo desrespeito pelas instituições que o governo tem nós tivemos concordos ou não o direito da Ryanair contestar uma decisão do governo nas instâncias europeias é um direito que lhe assiste e é tão justificado que efetivamente o Tribunal de Justiça Europeu disse que a Ryanair tinha razão ou seja a Ryanair sentiu-se prejudicada por uma decisão do governo português que beneficia um competidor que é a TAP vai injetar dinheiro num competidor que é a TAP fez queixa que é um direito que lhe assiste e a resposta do governo português é se vocês voltam a fazer isso vão ter consequências isto é extraordinariamente grave é que nós ignoramos às vezes isto passa-nos um bocadinho ao lado mas é extraordinariamente grave que o governo português tenha ameaçado uma empresa que investe neste país e que não investisse que não trouxesse nada ao país mas que tenha ameaçado uma empresa por exercer um direito que qualquer pessoa deve ter numa democracia a sério que é colocar em tribunal recorrer aos tribunais por uma decisão do Estado que considera que o prejudica até podia não ter razão até reiner até podia estar errada mas é um direito que lhe assiste colocar em causa decisões do governo português se assim o quiser e o que o Pedro Nuno Santos fez foi na sequência disso na sequência de uma vitória da Ryanair no Tribunal de Justiça Europeu foi chamar o CEO ameaçado falar de um conjunto de problemas que supostamente a Ryanair tem no país e mais uma vez o Pedro Nuno Santos até podia ter toda a razão do mundo em relação a esses problemas específicos a dumping laboral o que quer que seja até podia ter toda a razão do mundo quando faz nesta altura por vingança em relação a um caso que a Ryanair levou a tribunal está a desrespeitar os direitos não só da Ryanair mas de todos nós no futuro quando quisermos contestar uma decisão do governo porque obviamente o Michael O'Leary não quer saber do governo português para nada tem negócios em muito lado respondeu à altura deu uma resposta fantástica mas é o CEO da Ryanair o que é que vai acontecer amanhã com um empresário português que depende mesmo do governo que pode ver o seu negócio arruinado com uma assinatura qualquer do Pedro Nuno Santos com uma nova lei que o PS aprova vai comer e calar como já fazem como já fazem muitos é verdade mas vai vai comer e calar não vai exercer os seus direitos de cidadania que é contestar decisões do governo em tribunal se assim o entender não vai fazer isso com medo das ameaças do Pedro Nuno Santos desculpem lá uma democracia uma democracia não é só ir votar de 4 em 4 anos uma democracia implica um conjunto de direitos que neste momento o governo do partido socialista está a colocar em causa as ameaças à democracia e vocês sabem que eu repito isto muitas vezes acho que os extremos são uma ameaça à democracia uma ameaça potencial porque felizmente nenhum deles está no governo mas o PS também é e é uma ameaça atual é uma ameaça que está lá que está a prejudicar as instituições todos os dias e este caso pode parecer ridículo mas foi mais um em que tivemos um ministro a vingar-se que é isso a vingar-se de uma empresa por colocar em causa uma decisão do governo isto é inadmissível há cinco anos quando o PS deitou abaixo o muro e quis trazer os partidos comunistas dos dois partidos comunistas para o espaço democrático o que aconteceu não foi nada disso os dois partidos comunistas continuam tão radicalizados como eram o que se vê hoje é que o PS se radicalizou e ao radicalizar-se ou ter mudado o contexto do PS ter mudado permite que um ministro dos transportes seja um marxista ou um ministro como este sujeitinho este Pedro Nuno Santos e ainda por cima é apontado como um futuro sucessor do doutor Costa este Pedro Nuno Santos está no PS como poder estar no bloco ou no PCP é uma cabecinha totalitária tu disseste bem que isto em democracia é inadmissível em democracia normalmente claro que era inadmissível e nunca teria ocorrido agora como ocorreu nós devemos começar a pensar que tipo de regime estamos a ter estamos a criar é isso enfim isto em qualquer país ele não foi só por vingança caros ele foi também poder passar a mensagem de que tinha ganho e vocês viram alguém do PSD o doutor Rui Rio a protestar contra isto vocês viram o doutor Rui Rio a protestar contra isto quer dizer então não mas ele quer as reformas estruturais ele quer reformar estruturalmente é dar-lhe os ingredientes de fazer oposição total toma lá é isto é fácil protesta contra isto falar em marxismo leninismo o ministro Pedro Nuno Santos disse e estou a aceitar que a Rainer só está em Portugal porque isso lhe é financeiramente favorável é uma questão de lucro ao contrário daquelas companhias que investem em Portugal quando isso lhe deve financeiramente desfavorável pois é isso eu acho que é exatamente isso as pessoas estão de perder dinheiro claro quando uma empresa estrangeira nomeadamente estiver em Portugal por outro motivo que não seja o lucro epá devemos ficar muito alarmados devemos ficar bastante alarmados porque aí estão certamente a ganhar dinheiro eu conheço empresas portuguesas que estão em Portugal e não pelo lucro como é o caso uma delas chama-se TAP porque é sinal que estão que os rendimentos de que estão a beneficiar não vêm por essa via mas vêm pela via dos nossos impostos portanto à partida as empresas que estiverem em Portugal a lucrar é bom sinal esse exemplo que deste Tiago desculpa esse exemplo que deste dessa frase lá do ministro epá isso mostra uma frase dessas uma inanidade dessas não ter repercussão nenhuma não ter reação nenhuma sim mostra o estado da anomia absoluta da apatia em que o país está eles podem fazer estes tipos podem fazer realmente tudo o doutor Costa pode a pretexto do desvio do avião fazer um tweet sobre a final da taça o ministro pode fingir que ralhou com o CEO da Ryanair como se o CEO da Ryanair quisesse saber é o que disse o Carlos do ministro para alguma coisa e em última instância de Portugal porque se ele quiser um dia tira lá o hub do centro de operações do aeroporto do Porto e deixa também de mandar aviões para aqui e a empresa continua grande pode perder o que quer dizer eu fico a surpreender 2,5% do rendimento não é por aí eu só sim só há aqui uma coisa que me surpreendeu e que eu pensei que pudesse ser um ponto de união muito interessante entre o Michael O'Leary e este governo do PS e o ministro Pedro Nunes Santos que é o facto de Michael O'Leary ter dito que quer o aeroporto do Montijo como é que isto não serviu como é que o serviu como desbloqueador não é de repente nem isso nem isso o senhor quer o aeroporto do Montijo e um TGV para Madrid dois TGVs para Madrid é pá peço imensa desculpa sente-se aqui e vamos conversar e ele quer o TGV? não isso já era o Pedro Nunes Santos estás a perceber é extraordinário havia uma mensagem muito interessante ao Pedro Nunes Santos e ao país não é que eles dizem dizem que se a TAP por acaso deixasse de fazer alguns dos seus voos que não iria aparecer ninguém e temos o CEO de uma companhia aérea a dizer eu quero voar mais para Lisboa abre um outro aeroporto que eu quero ter mais voos para aí ele ameaçou sim ele ameaçou criar 5 mil postos de trabalho bandido dessa forma bandido é um bandido é um bandido e portanto por acaso esta questão é curiosa já elogiei aqui em programas num programa anterior qualquer o senhor O'Leary como foi por tudo que ele fez não o princípio dele foi o lucro claro que sim agora temos aqui uma pessoa em disputa uma pessoa que eu admiro pelo que ele fez procurando o máximo sucesso dos seus negócios naturalmente e uma pessoa que é absolutamente deplorável porque nós podemos estar muito decepcionados eu nunca estaria decepcionado nunca tive ilusões podemos não gostar nada da doutor Costa mas conseguimos através deste Pedro Nuno Santos conseguimos perceber que o PS consegue produzir pior e que isto ainda pode piorar esta questão da TAP é grave e da Ryanair é grave mas ainda assim não são tão graves quanto o sinal que isto pode dar há um PS e há um eleitorado pelos vistos do PS que não se importaria ter este sujeito como primeiro-ministro e isso relativiza tudo até o doutor Costa passa a não ser inteiramente censurável ou criticável pior do que isso essa parte do PS que era Pedro Nuno Santos se calhar é a parte mais jovem ou seja a parte que vai estar à frente do PS daqui a 10 a 20 anos sim é o novo bloco de esquerda sim e bom neste tom de otimismo se calhar ficamos por aqui na nossa segunda parte se estiverem de acordo e para voltarmos já de seguida com a sessão de esclarecimento até já cá estamos para a sessão de esclarecimento do espaço onde respondemos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores por favor continue a enviar as vossas perguntas para comitacentral21 arroba gmail.com comitacentral21 arroba gmail.com se ainda não respondemos às vossas perguntas é manifestamente porque não conseguimos ou porque estamos ainda a estudar pois conseguimos conseguimos responder sim conseguimos mas não seja para dizer que fazemos a mínima ideia as outras estamos a estudar para conseguir responder mas estamos a tratar disso portanto continuem a enviar as vossas perguntas hoje vamos responder a uma pergunta do Daniel Vieira o Daniel pergunta o seguinte o bloco de esquerda atualmente é extrema esquerda ou nos últimos anos devido à geringonça tornou-se mais calmo ficando normalizado como um partido não extremista nós tínhamos escolhido a pergunta ainda antes de fazermos o resto do programa no resto do programa já abordámos ainda a que tira o de leve esta questão mas vamos agora aproveitar para para a concluir Alberto e Carlos quem é que quer começar? não o Carlos começa agora é o Carlos agora é o Alberto eu já disse só tu vamos lá vamos lá só todos alguém alguém que avance eu vou repetir claro que o bloco continua tão radicalizado como sempre às vezes diz acho que foi Marisa Matias ou não sei quem que disse que o bloco é um partido social-democrata pois foi exatamente sim é o partido social-democrata ou seja está exatamente no mesmo ponto do espectro político que está o PSD do Dr. Rui Rio isto é uma confusão é um alinhamento perfeito isto é tipo um alinhamento e tirar o espaço todo ao PS infelizmente ou estranhamente o PS manda em tudo eu pensei que isto que aquele alinhamento de Saturno-Urano e Neptuno fosse raro mas nós conseguimos dar um alinhamento sim que faz parecer faz parecer este outro uma coisa banal porque efetivamente há partidos de extrema esquerda que às vezes conseguem fingir não com grande credibilidade que são que até têm algum apreço pela democracia eu ia citar o livre embora o livre exista um bocado na teoria só mas pronto pois mas o livro mas está ali num limbo tenta fingir que às vezes por exemplo criticaram depois vem uma Joacini e lixa-lhes o esquema todo mas exatamente mas eles fingem por exemplo agora na história da Bielorrusia eles acho que foi o Itavares e não sei o quê veio criticar o senhor Lukashenko coisa que aliás preocupou bastante o ditador da Bielorrusia no caso do Bloco o fingimento nem sequer é tão é tão bom a que ninguém fica convencido quando o Bloco às vezes diz que a Venezuela podia proceder a certas aberturas ou a Cuba ou não sei o quê eles no fundo eles gostam daquilo não podem se eles alinharem demasiado com aquilo na retórica tornam-se exatamente iguais ao PCP pelo menos é sincero o Bloco do Bloco moderno moderno e urbano o Bloco é um partido totalitário hipócrita hipócrita é um partido totalmente a ver só a liberdade mas é hipócrita o PCP nisso ao menos não podemos criticar e o PCP nessa matéria e vimos em relação e há outras coisas que o PCP até é preferível ao Bloco o PCP junto com a iniciativa liberal e o Chega embora os três de uma maneira muito pífia foram ainda os três partidos que criticaram ali um bocadinho de nada assim muito os sucessivos estados de emergência nenhum deles fez uma crítica a sério como eu achava que algum deputado pelo menos já não diga um partido devia ter feito mas o PCP o Sérgio Sousa Pinto não pode ir a todas é verdade já na questão da Covid o Sérgio Sousa Pinto não se pronunciou muito não falou grande coisa sobre isso agora o PCP ainda disse qualquer coisinha o Bloco nem isso o Bloco é um partido a não ser para preencher instintos totalitários do seu eleitorado não acredito que sirva para nada andar na rua a defender a Cannabis defender a Cannabis de quem? a Cannabis anda a ser perseguida por alguma coisa quer dizer não justifica não há um programa partidário nem um sintoma da preso pela liberdade quer dizer deixa baixar deixa baixar a idade de voto para os 16 anos e vais ver se isso não é relevante sim mas como eles fumaram antes depois não acertam com as mesas de voto talvez talvez sim talvez mas em princípio como está este ensino conseguem fazer uma cruz assinar porque enfim talvez não somos ter esperança eu ainda sou do tempo em que nós achávamos que epá isto o Bloco de Esquerda e o PCP jamais vão chegar ao poder em Portugal não vão fazer parte do governo nenhum enquanto não se moderarem não vão fazer parte do governo nenhum epá não mudaram rigorosamente nada e como o Carlos dizia há bocado tudo escorregou para o lado deles para cima deles em certa medida não fizeram rigorosamente nada e no entanto há 10 anos isto era provavelmente há 10 anos isto era absolutamente impensável o PS é que resvalou para a esquerda mais para a esquerda exatamente apesar de tudo o Sócrates nós criticamos muito o Sócrates apesar de tudo o Sócrates talvez em alguma altura em que ele precisou um dos governos dele ele precisava de aliados e nunca abriu a porta aos partidos de extrema esquerda e o Costa à primeira oportunidade abriu não é? não estava à espera disto chegarmos ao ponto de recordar com saudade José Sócrates nessa matéria foi mais responsável do que o Costa sim claro muito bem Carlos queres fechar com agora um bocadinho a sério? aí eu estava a brincar não sou eu quem insinua isso o Carlos é que tem sempre a necessidade de dizer que vai falar muito sério como todos os partidos há ali um grande um grande raio de ação e o Bloco Esquerdo tem tentado enquanto enquadra dentro do seu partido antigos terroristas e alguns antigos terroristas que até estão orgulhosos daquilo que fizeram como o candidato ao TARC que tiveram em 2017 ou 2013 em Grândula em Grândula em Grândula que era um antigo um ex FP25 mas era um ex que podia ser arrependido e ter se integrado mas não era um ex FP25 não é ex ele não saiu das FP25 porque as FP25 que se desenvolveram por vontade dele ele aparece lá todos os dias ainda ele aparece todos os dias ele vai lá todos os dias nós só matamos um bebê porque por acaso ele estava em casa não foi intenção foi engano matamos um bebê porque calhou por tipo de coisas que acontece a qualquer um não vai assustar e pronto enquanto enquadra isso depois tem tem pessoas que pelo menos tentam passar uma imagem mais moderada que se dizem sociais-democratas o que é giro é porque nós temos um PS que se diz social-democrata temos um PSD que é social-democrata temos o Bloco de Esquerda que de vez em quando diz que é social-democrata ou pelo menos algumas pessoas lá dentro dizem que é e depois entre o Bloco de Esquerda e o PS senta-se o PAN senta-se o LIVRE então também tem que ser sociais-democratas temos um Parlamento sociais-democratas eu até proponho que a partir de agora seja só que a discussão política seja entre diferentes correntes da social nichos da social-democracia até o Chega tem lá pessoas que se dizem sociais-democratas acho que só o PCP e a Iniciativa Liberal é que claramente não são sociais-democratas o resto é e a Joacine a Joacine eu acho que ainda não a Joacine estava no LIVRE o LIVRE estava entre sociais-democratas eles estão a meio da esquerda portanto social-democrata também temos um Parlamento de sociais-democratas basicamente é isso é isso que nós temos portanto a discussão política está muito reduzida exatamente em condições de avançarmos então para as reformas estruturais do que o país está precisando e pronto e se calhar fechávamos temos consenso temos uma maioria de dois terços sociais-democratas que é preciso haver exatamente mas não há um consenso não há um consenso no país no Parlamento e depois não escorre cá para fora para o eleitorado eu acho que há se é social-democracia ou não é social-democracia realmente há um consenso perante esta situação que estamos é uma situação desgraçada que estamos a empobrecer cada vez mais e agora com estas medidas contra a Covid acelerou um processo que já estava a decorrer mas há um consenso com isso perante isso não vemos oposição nem formal nem oposição sequer nas ruas na Vox Populi etc não vemos portanto há um consenso somos um país social-democrata somos é dos pobres para a social-democracia somos um bocado pobres não somos a Noruega pois porque eles porque eles têm uma social-democracia com a economia no mercado nós temos uma social-democracia com uma economia de compadres o que é uma o que é uma diferença importante é isso e a diferença nos salários pois que se reflete também por causa disso por causa disso claro muito bem e eu temo que nós nunca consigamos acabar num tom que se cria alegre e feliz e otimista mas vamos continuar a tentar não, mas podemos aproveitar para dar os parabéns ao Sporting de Braga ao Sporting de Braga sim embora muito a contra-gosto e a todos os participantes da taça mas a contra-gosto mas sim, pronto ok levem lá a taça tudo bem por mim pode ganhar qualquer um certo nós continuaremos a tentar elevar os espíritos todas as sextas-feiras em direto às 21h no canal de Facebook Acordo Dinheiro e depois podem seguir-nos também no próprio Facebook do Comitê Central e em podcast em todas as plataformas basicamente Apple Podcast Google Podcast Spotify onde der para pôr estrelinhas ponham-se a chavô 5 e também fiches e corações se houver hipóteses de corações corações se houver hipóteses de corações isso é o predileto é corações e não o que eu gosto é aquele boneco que acho que simboliza coragem que é um boneco que está assim eu vejo mal a perto eu não distingo muito bem a posição do boneco eu confesso que lá está ganhei coragem e retirei os emojis do meu telefone é pá porque sou é pá porque sou um gajo lá está adulto e portanto retirei os emojis nada contra quem usa Alberto mas mas pronto se calhar ficamos eu uso eu uso às vezes pois exato exato bom é direita fofinha pô mas hoje é direita fofinha enfim enfim não o Tiago é gajo duro sim é melhor o Tiago é direita dura pá direita ali é melhor ficarmos ficarmos aqui mariquices sim é exato e assim olha mariquices última palavra deste programa um bocadinho como os lusíadas portanto já me fecharam o facebook por eu escrever mariquices ah foi então pronto cá fica outra vez vamos fechar com a palavra como os lusíadas acabam com com egoísmo não é este programa acaba com mariquice até para a semana inveja acho eu egoísmo eu percebo muito literatura eu percebo muito de imógenes a última palavra dos lusíadas só lhe o fim como é que acabava não digas não digas ainda tenho que ir ler um dia e bom e até para a semana sendo assim até para a semana até para a semana tchau